Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí então iniciar mais um vídeo para o canal. Para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, já se inscreva aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixe o seu joinha também. Gente, hoje é um vídeo muito especial. O canal passou de 10K, graças a Deus, passamos de 10K e eu resolvi fazer um bolinho para comemorar o meu primeiro 10K aqui do canal. Então vim mostrar aqui para vocês. Já convido a você que ainda não me segue pelo Instagram, vai lá e me segue. O Instagram é Laila Manteço e eu sempre deixo logo aqui abaixo na descrição do vídeo o link para o meu Instagram. Só vocês clicarem e vai direto para lá. Vamos fazer a família do Instagram crescer também, assim como a do YouTube está crescendo, graças a vocês, graças a cada um de vocês que estão aqui no canal. Essa era uma meta que eu não imaginava alcançar por agora. O meu canal tem um ano e sete meses, mais ou menos. Claro que desde quando eu criei o canal, minha intenção era crescer, mas eu não imaginei que seria assim em pouco tempo. É pouco tempo e não é ao mesmo tempo, porque só a gente que está aqui gravando vídeo e postando toda semana sabe como é difícil. os meus primeiros mil inscritos, gente, foi uma luta. As minhas 4 mil horas também foram muito batalhadas e graças a Deus eu alcancei. E hoje aqui com um ano e sete meses alcançando essa nova meta, que é dos 10 mil inscritos aqui no canal. Nós já passamos hoje de 10 mil inscritos. Eu só tenho a agradecer a vocês. Eu imaginei que esses 10 mil inscritos seriam lá para o final do ano, ou então no mês que vem, mas não imaginava que seria agora, em julho. Então a gente estava se preparando para fazer alguma coisinha assim, mais para frente. Mas como já chegou, chegou os 10k aí bem rápido. Mas enfim, gente, vai ser uma coisa bem simplesinha só para mim e para o meu marido. E eu vou mostrar aqui para vocês. Já até coloquei aqui o bolinho, olha, que eu fiz. Na verdade, falta eu finalizar esse bolo. Vou também terminar de encher os balões aqui. E já mostro para vocês tudo direitinho. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui no canal. A cada um de vocês que fez aqui a nossa família no YouTube crescer. E eu quero também, gente, agradecer a cada um de vocês que fazem parte aqui dessa família no YouTube. E quero agradecer também as pessoas que não me deixaram desistir. Elas sabem quem são. E eu quero agradecer em especial também umas amigas do meu YouTuber, que sempre me apoiaram, que estão comigo aí desde o início da jornada. Porque a jornada não é fácil, mas quando a gente tem apoio de pessoas especiais, a jornada se torna um pouco mais fácil. Então são várias meninas aqui do YouTube, várias YouTubers também, que estão comigo aí desde o início. Eu não vou citar nome para não correr o risco de esquecer ninguém. Você sabe, você que faz parte aí desses 10 mil inscritos, sabe que você foi muito especial para mim. Então eu quero dedicar esse bolinho simples que eu fiz para você que está aqui comigo desde o início, para você que está chegando agora, e para você que vai chegar aí para fazer parte aí dos 20K, dos 30K, dos 100K. Seja sempre bem-vindo e fique aí à vontade, faça um tour pelo canal. Tem vários vídeos bacanas, várias receitinhas super fáceis. E então esse bolinho aqui simbólico é para todos vocês. Vou terminar aqui, vou finalizar então o bolo. Vou pegar ali os salgadinhos. Gente, eu já comecei aqui a encher os balões. Eu preferi comprar desse pequeno porque é um pouquinho difícil para encher. Tem que encher com um palitinho de pirulito. E mesmo que eu quisesse comprar do maior, foi muito difícil encontrar esses aqui. Esse aqui é de 40 centímetros. Comprei o número 0, o número 1. E a letra K, gente, eu tive que comprar de outra cor, porque não tinha de nenhum tamanho, nem do médio, nem do grande, nem do menor. Eu conseguia comprar o número 1, o 0 e o K da mesma cor. Nenhuma cor tinha para eu conseguir as três cores iguais. Então eu vou terminar aqui de encher esses balões. Vamos ver como que ele vai ficar, né? Então, pessoal, coloquei aqui em cima mesmo, aqui do rack. Eu tentei colocar o símbolo do YouTube aqui em cima na televisão, mas não consegui. Então, abri aqui na tela do meu canal mesmo. Aqui eu fiz aquele famoso bolo Tsunami, que está super em alta. E eu gravei a montagem desse bolo para vocês verem. E o próximo vídeo que sair vai ser desse bolo Tsunami, tá? Mostrando para vocês. Eu não consegui comprar o acetato para fazer ele, então eu usei aqui uma outra coisa que talvez você tenha em casa. Então, eu resolvi gravar e deixar num vídeo separado para quando você for fazer esse bolo, é só dar uma olhadinha no vídeo, que fica mais fácil de encontrar o vídeo aqui no canal. Aqui tem alguns salgadinhos que nós compramos. Coloquei, então, esse bolo aqui. E aqui atrás eu coloquei os balões, né? O 10 e o K. Então, pessoal, é agora. Olha, olha. Música vocês viram pessoal olha só aquele efeito maravilhoso aí do bolo tsunami e olha a diferença que dá aqui o vermelho né tá destacando e o leite em pó também olha ele dá aquele craquelado bonito agora eu vou cortar aqui um pedaço para vocês verem como que ele já está por dentro então pessoal olha só ficou bem recheadinho esse bolo aqui por dentro tá super cheiroso gente essa mistura aqui de chocolate branco com leite ninho e morango parece estar maravilhosa a gente já cortei aqui um pedacinho do bolo olha só para vocês verem que coisa mais linda e tá bem gostoso também agora vou chamar aqui o marido para gente finalizar o vídeo de hoje vem amor o marido chegou aqui gente boa noite galera tudo bem então pessoal vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se gostarem já curta e compartilha o vídeo um grande abraço um abraço fiquem com deus e até mais um pedacinho de bolo para vocês tchauzinho